Oi, olha só, estou aqui agora na Looking For Idiomas para falar de uma promoção imperdível, muito bacana e exclusiva para você que está assistindo o credencial. Então, vem comigo! A Looking For fica localizada no centro de Maringá, com estacionamento próprio, biblioteca, videoteca, sala de internet, atividades lúdicas para crianças e muita conversação. Fale que você ouviu esta dica no credencial e ganhe 10% de desconto na mensalidade e um brinde exclusivo na hora da matrícula. Escolha o seu curso, inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, italiano e português para estrangeiros. E para você que está assistindo o programa credencial, a Looking For oferece 10% de desconto nas mensalidades e um brinde especial na matrícula. So, welcome to Looking For! Looking For, em Maringá e Itambé. E agora quero te dar uma dica bacanérrima, é a promoção credencial para um sorriso. Essa promoção está dando o que falar, olha, todo dia a gente recebe vários e-mails pedindo explicações, como que é, o que eu faço, mas como assim um reality show? É, vou te explicar agora. Primeiro, quem pode participar da promoção? Você que está aí assistindo, é só acessar o site do credencial, tá? Aí você vai seguir todo o procedimento, mandar foto, escrever a frase, porque eu mereço um sorriso novo da Colgate. E aí você vai ficar torcendo, né? Tem que ser uma frase bem criativa, é um concurso cultural, tá? As quatro melhores frases vão ganhar uma transformação. Aliás, os autores das quatro melhores frases vão ganhar uma transformação do sorriso. Mas aquela transformação dos seus sonhos, sabe? Tudo que você quiser fazer, doutor Vanderlei Jr. vai providenciar, você vai ficar assim felizão, vai rir muito. Agora a parte legal é que essa transformação vai ser através de um reality show. Você vai aparecer aqui no credencial, a gente vai contar a sua história, vai mostrar o tratamento e vai mostrar como que o seu sorriso vai ficar. Mas é muito luxo, né? Você gostou? Tá afim de participar? Então acesse o site do credencial, faça a sua inscrição, envia as fotos, escreva a frase. E aí, meu amigo, é só ficar na torcida, tá? Eu já estou torcendo por você. Oi, eu sou a Fernanda, sou empresária e sou assinante do Pipoca Net. Quando eu vi uma locadora online, achei muito legal. Foi uma surpresa. Até então eu não estava acreditando que isso realmente fosse dar certo. A gente vai lá, escolhe os filmes, tudo, os lançamentos, tem o melhor do Oscar, tem o filme nacional. Fazer o cadastro foi super fácil. É só entrar no Assine Já e aí lá você coloca os seus dados, o endereço, o telefone e a partir disso efetuar o pagamento. Eu não fiquei muito tempo fazendo a minha lista. A hora que eu entrei, fui vendo os filmes, eu já fui adicionando, adicionando. Dá vontade de assistir tudo. Dá vontade de ver e assistir tudo. Fiz o plano de R$27,90 e que sai R$1,12 por DVD. É muito barato. E você pode ficar com o DVD o tempo que você quiser. Não necessariamente entregar no mesmo dia. Eu recomendo, Assine Pipoca Net. E ainda hoje tem... Há uma hora exatamente ele chegou aqui e há uma hora ele está atendendo os fãs. Um a um.